Não vai voar Vocês acham Dusty Wood? Melhor expansão ever! Caralho, você tá voando hein, Charlene Queria tá voando igual você Ness, te amo, também te amo, Rorim Putz, eu não consegui ler o seu textão Manda de novo, Cat, né, que eu leio rapidão Cat subiu rápido ali Famosa expansão pra combar com a próxima É, tipo, é a primeira expansão do ano do Corvo, né Então é uma expansão mais introdutória Só que eu ainda acho que eles podiam ter botado um pouquinho mais de sal Ah é, pode cancelar os LUTs Desculpa por ter pedido pra mandar LUTs Mas todos os LUTs que eu não leio vão direto pro meu coração Muito obrigado Eu achei que tipo, o review Parando pra ler LUT ia ficar meio cansativo também Por isso que eu optei por não ler Não sei se o Magic também tem o conceito de staples Porra, Clã, deixa o cara Deixa o textão do cara ficar na minha tela Por um segundo Manda de novo, Cat, né, por favor Calma, eu vou sair daqui Vou subir aqui Não sei se o Magic também tem o conceito de staples Mas são cartas que não fazem o meta e nem arquétimos Mas ajudam a fazer tudo funcionar melhor junto Pelo que eu tô vendo Essa ESP vai ser bem staples Tipo TGT, por exemplo Não tô dizendo que essa expansão é boa por si Mas o impacto dela pode ser maior que eu espero percebe É, não, tomara Tomara Esse é o... Esse é o olhar otimista dessa expansão Tomara Apaga a luz Eu vou apagar a luz Calma, eu vou apagar a luz Ó, todo mundo tem que apagar a luz junto comigo, hein Vai ser só eu pra ficar com a luz apagada aqui Cagando de medo Só por sério, hein Apaguem a luz aí Tchau 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 Ok, tô de volta E aí, guys Prontos? Ok Primeiras coisas que a gente tem que fazer Ó, eu fiz umas duas runs sozinho, então eu aprendi mais coisas. Eu vou tentar uma estratégia nova agora, vamos lá. Vou tentar uma estratégia nova. Eu vou tentar focar em farmar bitcoins. Pra depois comprar um negócio de achar aqui, depois ir atrás das keys. Eu vou tentar achar mais internets e é isso. Eu não vou ficar tentando focar desde o começo e só achar aqui, sabe? Tipo, aqui eu vou começar a procurar depois. Porque eu vi que não adianta, você perde muito tempo procurando aqui e não acha porra nenhuma no começo. É muito difícil de achar. Mas eu tô bem melhor nesse jogo. É, hash. Eu tô bem mais vacinado também. Agora nós estamos relaxando. Eu vou tentar comprar uns 4 ou 5 negócios que farmam bitcoins. Eu sei que é meio ousado. Vamos ver se vai dar certo. Eu quero tentar essa tática nova. A minha tática antiga não tava dando muito bom, não. E tipo, é difícil esse jogo. Porque tem muitos sites que é ruim. Nunca vai ter key e tal. Mas você não sabe nas primeiras runs, né? Então é um jogo impossível. Eu acho que é impossível você começar ele do zero. E conseguir ele de primeiro. Conseguir terminar ele de primeiro. Nossa, a gente nem desconectou, velho. Putz. Aí foi vacilo. Vocês nem me lembraram. Nossa, eu não comprei a parada aqui também. Marca a porta, pega a lanterna. Nossa, é. Eu vou ter que dar uma aquecida aqui. Marca a porta. Pega a lanterna. Não nessa ordem. Pega aqui. Compre skybreak. Compre backdoor. Dá uma fuçadinha aqui, mas... Nada muito sério. Ah, é verdade. Eu tenho que instalar a parada de minerar Bitcoin, caralho. Caralho. Eu tô... Eu tô derpando aqui, velho. Nossa, eu descobri uma internet tão boa quando eu tava jogando sozinho aqui. Eu tenho internet boa nesse jogo. Verdinho, verdinho. Opa! Verdinho já. Olha esse verdinho. Tá lagado. Deixa eu tentar fechar umas coisas aqui. Sei lá. Ok, vamos... Tô molhando. Uh, opi, opi. Isso aqui foi raiz. Sim, eu coloquei pra streamar o game. O game já tá estampando. Eu tenho o scan aqui. O app, scan. Scan. Probe. ST. VGT. V3. JF. IRB. BO. 1.000. Note. Tá, vamos ver aqui. V3. D'or. 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 o hit e o se vocês verem um link aqui uma aqui me fala em como é meio difícil de perceber aqui é difícil na verdade é o momento essa parte é uma hash 12 e 9 o caramba assim a 12 6 9 12 530 o sêmen, sangue, rough and dirt, choose a bug, herpes, hiv, saudável eu vou deixar as chaves pra depois mas por enquanto a gente tá relaxando aqui, cheats, pwf, cheats, scan, não tem outra aqui será, acho que não tem outra né, pwf, é não tem outra, vamos fechar aqui, vamos pra outra net, na verdade acho que a gente já pode fazer o seguinte, a gente pode mudar de lugar e descobrir e ir abrindo as outras nets agora, porque as nets são todas lentas e tudo que a gente quer na verdade é meio que ser hackeado pra tentar farmar e por que eu não tô conseguindo entrar no pc, ah eu não coloquei aqui, caralho, tô esquecendo de alguma coisa, porta tá trancada, janela tá de boa, nós vamos conectar aqui, abrir o skybreaker, webscan, guardar aqui, outro backdoor, só pra jogar safe, não tem nenhuma hash aqui, eu acho, nenhum link, então é crack, não é probe, f6, e h, xj, 6t, qk, probe, um, a mil, link, hash, link, hash no mesmo negócio, não, não parece que tem nada, parece que não tem nada aqui né, e tipo, eu acho que é quase impossível encontrar aqui, quer dizer, encontrar as hash nos textos básicos, sabe, textinho, e da última vez eu fiquei procurando em todos os textinhos a gente não achou um, vocês lembram? A gente não achou um, uma paradinha nos textinhos, fazer isso, business teiq, pk, 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 p e tchip-surgery, pk, 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 pk tem daquiila, e a gente vai achar quando a gente instalar o negócio de... o Kiku ali. Kiku. Esse Kiku não era mais barato ontem? Ele custa 400 Temers? Eu achei que ele era mais barato. Eu acho que eles estão viajando, eu acho que não tem barulho ainda não. Eu acho que, tipo, no começo do jogo a gente pode dar uma relaxada. Crack Channel 3 948 Service Tava 320 ontem, não tava? É, eu acho que tava, tipo, isso. Teve uma atualização. Acho que tava 320 ontem. Ou 250, sei lá. 350, mas não 375. Canadá F TLT Canadá Scan Era 375 mesmo? Então, tô viajando. Nenhuma hash. Nenhum link. Nenhum link. Daniel. Que... vá. J.Z. Jó.Z. 1.Mil tank. Table of body Animal Body... Animal Body. Layer... Eu não tô vendo nada aqui, mas por favor me avisem, sei que vocês conseguem prestar atenção em detalhes, que eu não tô tão atento, e é isso que eu tô encarregando meus charlinhos de fazer. Boa aí, charlinhos, boa aí por mim. Nada aqui também, nada no texto, acho que a gente já tá há muito tempo nessa conexão, né? Eu acho que a gente já tá há muito tempo nessa conexão. Canadá, Fresh. Puts, nós não fomos hackeados até agora. Isso é muito improvável, né? Try Bitch. E eu andei dando uma lida também nos fóruns aí pra ver como funciona certas mecânicas. Eu tava bastante em dúvida. Eu ainda vou fazer uns testes nesse daqui que eu não tenho certeza. Tipo, quando a gente ouve o rádio da polícia funcionando, por exemplo, a gente tem que se esconder? Ou é só mudar de conexão? É isso que eu tenho a dúvida, saca? Será que... Channel 3, 630... Alguém sabe me dizer isso? O primeiro susto da noite é sempre tenso, pô. É sempre tenso o primeiro susto da noite. E aqui a gente erra... Pra poder acertar, pra poder ganhar mais no backdoor do segundo. Ok. Estamos relaxando, estamos relaxando. Aqui a gente compra outro remote. E aqui a gente já compra outro backdoor. Nossa, o primeiro susto da noite é sempre pior, né? Tipo... Ativa o Dollmaker. Não, não vou ativar o Dollmaker. Por que que eu ia ativar o Dollmaker, pô? F***. Eu já tenho... Tem muito cara atrás de mim já pra eu querer ativar o Dollmaker agora. Dedo. Ah, para, velho. O jogo não faz bem. O jogo não faz bem. O jogo não faz bem. SPGK S-T-G-K-P E-Es-T-W-U-J 38 podgers, seria até bom se a gente conseguisse comprar dois né, vamos comprar o motion sensor porque daí a gente já desce e já pega os dois de uma vez, velho, super velho o do hacker, tipo, eu acho que nenhum de vocês se assusta com o hacker, mas quem tá jogando é muito, tipo, é um susto muito grande não sei explicar o porquê é um backdoorzinho pra relaxar é, então porque eu tô concentrado no site, no jogo e tal, e aqui é a minha tela, né, minha tela inteira fica zoada pra vocês é só a minha janela agora a gente sabe que o assassino aparece ali naquela porta também por causa da maldição de ontem ok, esse daqui é Sudden é igual a Brooklyn tá na hora da gente mudar de conexão também, né já chipou os dois, chipou os dois hash, hash, hash é onde, hash, 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 hash 4 mentira mentira que tem hash 4 aqui, eu não vi aonde tá aqui no source? puta que pariu, velho vocês voaram agora nossa, vocês voaram pra caralho agora, sério mesmo se pudesse dar um abraço em vocês, daria um abraço agora em vocês super chat legend, caralho, nunca tive tão orgulhoso dos meus filhos assim não, nossa, eu nunca ia ter percebido aquela hash não é o Temer, porra é o Temer o assassino o briefer o briefer tá lá embaixo já, né ó, prestem atenção pra vocês verem se vocês ouvem o hehehehe é tipo assim, hehehehe vai, vamo lá vamo lá, prestem atenção, hein tem hehehehe né HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ajuda-me! Puta, isso foi foda. Ele não fica na escada de emergência. Eu não sei onde ele fica. Alguém sabe onde ele fica? Tipo, com certeza. Eu acho que ele não tem um lugar específico. Eu estou chorando, calma. Segura na minha mão, vai passar. Ah, você não acredita, a gente achou uma hash super early. Nossa, que feels bad, mano. Mas agora eu estou bem melhor já. No quesito... Essa run foi para aquecer. Nossa, que lag. Nossa, que lag. Nossa, que lag. O que está acontecendo? O que eu estou aguentando? Será que eu rushei demais? Não consigo nem pegar a lanterna. Calma, calma. Eu acho que eu rushei demais. Agora ficou lisinho. Passou, passou, passou. Lê sobre o cara do beco. Alguém tem alguma informação sobre o cara do beco que possa ser útil? Ele não vai me atacar agora. O tutorial. Hum, será que ele fica aqui? De acordo com o guia, tem que ficar um tempão nessa linha. Hora de ir e voltar. Aí é foda, hein? Eu descobri que é quatro da manhã o nosso tempo limite. Quatro da manhã é pouco tempo, hein? Assustadoramente pouco tempo. Principalmente quando você passa um tempão. Tendo outras coisas. Tem como aumentar o brilho do jogo. Está muito escuro para vocês, clã? Não era para estar. Nossa, sério? Cinco minutos antes e depois de pegar o pacote é demais, pô. Aí a mulher morre. Aí a mulher morre. Calma, é só no começo. Depois a gente fica a maior parte do tempo aqui no AP. No AP de boas. Alguém sabe me dizer se é melhor colocar aqui ou no andar de baixo? Ou se eu posso colocar no meu próprio andar? Alguém sabe me dizer? Colocar no próprio andar é safe. Ou não? Verdinho, verdinho, verdinho Verdinho, verdinho Verdinho, verdinho Verdinho, verdinho, verdinho Verdinho, verdinho Verdinho Verdinho, verdinho Verdeen, 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 Never Verdeen. Dá pra ouvir a respiração do assassino na salinha. É sério isso? É qualquer lugar verde, não importa se seja no meu andar ou não. Isso aqui não atrai assassino, polícia, nada. Droga, na outra run a gente achou um lugar verdinho, mó bom. É uma hash. Acho que é por isso que o assassino aparece, né? Às vezes eu tenho a impressão de que quanto mais você avança no jogo, mais as chances de procurar os eventos ruins. Parece que no quarto andar sempre tem verde. Isso não é verdade. Eu acho que, tipo, é o que tem pra hoje. Não é bom, mas é o que tem pra hoje. Rap. Deixa eu ver essa parada. As notas. As notas. Min thoans. My mini. Ag Iskana. Round, tobe, 3w, dw, 7, 1, 8, 5, 8, y, 1, 1000. Log friendly Nós vamos ser hackeados Nossa, e a gente tinha passado por dois hacks A gente estava super bem Setado no jogo passado Estava muito bem Muito triste que não deu certo Às vezes aqui a gente ainda vai ficar Ainda melhor Ainda melhor Sim, eu vou comprar motion alerts também Cache? 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 HASH HASH NO HASH Já viu tudo aqui, né? Droga, a gente ainda não foi hackeado Beavis T59 Beavis and ButtHead Vou mudar aqui pra Beavis Connect, Scan Pisa Acho que a gente tem que aumentar o tamanho do código, né? Ajudou bastante da última vez Probe 2L 83 IE 2E J9 1.000 O que a gente tem que fazer aqui mesmo? Estamos relaxando aqui, né? Surge nunca abre, né? Esse que é o foda Se a gente soubesse quais que nunca abrem, a gente ia economizar muito tempo Porque a internet inicial é muito lenta Você fica atrás do depósito de lixo azul Mas atrás como assim? A gente... A gente... Barulho? Tipo, esperar 5 minutos é muita coisa Eu acho que tá muito no começo pra gente se preocupar com o barulho No começo é só relaxar O Gabriele Hello 8 08 08 08 08 08 07 Eu acho que no começo a única coisa que acontece é a polícia Uh, a gente achou nesse site, né? Don't waste A hat tava nesse site Por favor, por favor, por favor Sense Wi-Fi É Murphy Por favor, hash Não tem hash Filha da puta Ah, vamos lá Vamos fazer o seguinte Droga, eu esqueci de ver o source da página principal Vai ter agora Vai ter agora Vai ter agora Ah, não tem Filho Droga, a gente tem que ser hackeado Para poder comprar mais padejinha Hash, 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 hash Never hash Tudo bem Dá para dar Ctrl A e selecionar tudo Será que dá, óbvio É bem útil Tá, vamos mudar de conexão aqui A gente usa o Murphy Murphy Tudo que a gente quer agora Tudo que a gente quer agora É conseguir É ser hackeado para farmar O early game Para usar o backdoor hack e farmar o early game O site também nunca abriu Esse Dreamplace P do fórum Abriu Abriu Relaxando aqui ainda DroneSpy Vamos lá Ech, hash, hash, hash Never hash, né Não consigo dar Ctrl A Hash, hash, hash Ah, que gbated de hash Hum, never hash Barulho Barulho, certeza Barulho Assassino só proca depois das 11h30, não é? Que barulho que vocês ouviram Que eu não estou ouvindo nada? Hash Hash é o link Polícia faz barulho? Pô Sei que na vida real eles fazem Mas nesse jogo eles fazem também Sim, eu concordo Qual é que vai agora é melhor? Scan Refresh Tudo bem, tá tudo bem Por enquanto nós estamos safe Relaxando A gente só está querendo ser hackeado Evidence Locker Probe UE XD LQ TF W7 Hum, meu Nossa Nossa Mas Nossa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deu? Deu? Easy Ok Market Vamo lá, vamo lá, backdoor hack Mode vpn Backdoor hack Hash, hash, hash No hash Me avisem quando estiver chegando perto das 11 Crack Opa Crack Canal 12 Porta 13 Hash, hash, hash A gente tem que comprar um negócio da polícia também Hash É muito difícil ver hash aqui Olha o link da outra wiki É muito difícil É uma dificuldade tremenda Vanessa Dwf Dwf E Hash, link Aqui Parece muito red Tem nada aqui Não morri pro cara do Dollmaker Na verdade eu só sei do Dollmaker porque vocês spoileram pra mim Só pro Dollmaker, senão eu nunca teria sabido Nunca entrei no site Dollmaker Eu lembro do site Dollmaker Doom Um Era um site legal Comodidade de conexão né Nossa essa internet é muito lenta Vocês precisam de ver outra internet Que eu achei ontem Toda eu joguei o Dollmaker Toda eu joguei o Dollmaker Coisa linda Coisa linda Não que Dollmaker o que clã Não vou entrar nesse Dollmaker Ai ó Viu? Vocês ficam falando de Dollmaker? Eu tomo susto Alguém sabe se o assassino tipo Tem mais chances de procar Que eu compro mais coisas Nossa que tamanho disso Que isso? Oh que velho Olha o tamanho disso Viu? Quanto que a gente perdeu? Que eu nem vi Nossa e os bad men Ah, eu vou ficar aqui nessa conexão já. Essa run nem tá tão boa mesmo. Quatro? Quatro é de boa. Quatro a gente recupera rapidão. Eu não tinha dois backdoor. Nossa! Deu? Deu? Eu já comprei um desse, eu vou comprar um desse agora. Ah, eu não tenho grana, putz. Eu vou comprar outro aí assim que... Na verdade eu vou fazer, eu vou ser grid, eu vou ser grid. Acho que a gente tem que ser grid nessa run. Vai desconectar, vai pegar a parada. Tipo, como essa run não tá tão boa, eu não vou esperar cinco minutos. Eu só vou começar a esperar cinco minutos na casinha. Ah é, tem que comprar o backdoor, me lembrem disso. Me lembrem de comprar o backdoor quando eu voltar. Mas eu só vou começar a esperar cinco minutos na casinha quando a run estiver boa, quando a gente tiver encontrado alguma coisa sólida e tal. A run nem tá tão sólida assim, então a gente vai arriscar mais pra obter mais resultados, pra tentar obter resultados melhores, entende? Questão de... Balanceamento. Se a run estiver boa... Quando a run for ficando melhor, porque a gente vai arriscando mais... Maure cherry apple. Agora se ouvir um ré 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 eu vou me esconder. Pelo cartão chспopcona toco. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.br Acesse o nosso site www.mesmerism.br Mas dá uma filtrada aí, não vai mandar um textão. Ir devagar até o pacote. Vocês acham que ir devagar ajuda também? Caralho, queruk. Ainda bem que eu tava de boa agora. Oi, não estou fazendo trabalho de banco de dados e madrugando na e-stream. Obrigado pela e-stream maravilhosa. De nada, queruk. Muito obrigado pela donation, velho. Valeu por ter feito ela no momento em que eu não me assustei. Não sei se foi essa a sua intenção. Vai ficar ali em cima. Ali em cima aonde? Aqui? Ele não fica aqui. Aqui em cima? Ali em cima? Aonde? Aqui? Manda de novo, Nathan. Em cima desse lixo? Não fica em cima desse lixo, nem por dentro. Esse lixo dá pra ver tudo. Não sei se é que ele fique deitado, né? Manda de novo, Nathan. Manda tudo de novo, que eu não ouvi. Resumindo, o assassino do Beko entra na porta e fica agachado esperando. Ele fica na lixeira. E aí Se não é o próprio aqui. Verdinho, verdinho, verdinho no nosso andar, Poggers. Eu espero que não tenha problema. É mais ou menos, é ok, é aceitável. Tá valendo. Tá valendo. Eu não li, velho, desculpa. É difícil. Vai mandando aí até eu ler. Se outras pessoas puderem mandar também, até um resumão, ajuda pra caralho. Dedo. Algum dos que mais tem chance de aparecer, você tem que fazer ele entrar na salinha. Tentar abrir a porta. Quando ele tentar abrir a porta, ficar agachado até ele ir até a salinha. Quando ele tentar abrir a porta, você tem que segurar a maçaneta. Ele faz isso seis ou oito vezes. Porra, mas isso daí é meio tenso, né? É difícil fazer isso. Quando a gente tem tempo contado, fazer isso toda vez. Link, hash. Link, hash. Já não instalei o backdoor. Só tem um backdoor. Vamos comprar outro software pra save. Hash, link. Hash, link. A véia nunca tem nada aqui. Uma véia do capeta ainda. Ai, putz, esse daí é tenso. Oito. Sete, quatro. Hash, link. Never hash, never link. Summer. D-Synchrone-Noise. Summer. Scam. Fortune cookie. Tanto inferior direito. Apareceu. Sério mesmo que apareceu? Probe. R6. CF. ZL. Q. 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 P9. 1. 1. Onde? Caralho, Charlin Vocês estão voando demais hoje Nossa, vocês estão voando demais hoje Puta que pariu Voando demais Está na hora de mudar a conexão Acho que a gente já está até arriscando Eu ouvi um barulho de peido Deve ser troll Ouvi barulho Mas está no começo do jogo Não deve ser nada Ai caralho, velho Te amo, Ness Eu não te amo, velho Você é filho do mal Mal comportado Safado Brinks Valeu pelo resub Muito, muito obrigado Calma, relaxa Não vai acontecer nada O máximo é a polícia Se for a polícia Acho que a gente já está fudido Alguém sabe me dizer? Quando a gente ouve o rádio da polícia A gente tem que se esconder Ou é só mudar de net Só desconectar Faz muita diferença Saber disso Ai caralho, velho Porra Eu vou tirar a notificação Sério mesmo Mas valeu Tem SnoopStream Vocês estão vendo? Dash Link O site é gigante, velho O site é uma prata O site é gigante Dash Link Olha que nojo esse site, velho Nossa Nossa senhora, velho Nossa senhora Tipo Meio desnecessário, né? Apenas Tchau Pei Tchau E aí Será que é de verdade? Parece bem real, né? Aqui vai ter um hash Uma hash Um link firmeza É o que eu tô vendo Tem midiário, deve ser Mas eu quero saber Depois que a gente compra o radiozinho da polícia Como que funciona? Nossa senhora, Jesus Cristo Deu? Sete! 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 Nossa, é sete, velho Tão me roubando Tão me roubando Ai, caralho Eu não reclamei de sete Eu tô bem ok com sete Uau, tranos! Tão me roubando Tão me roubando E aí E aí Help me! Ok. Vamos fazer o seguinte, Flan. 15 minutos em cada internet, no máximo. Me avisem quando deu 15 minutos. Eu não sei. Não sei como foi esse combo. Sim, eu sei que ia por esse imune ascensor. Que Dome Maker da massa, o que? Claro. Nós vamos zerar agora. Nessa run a gente zera. Anota o que eu tô falando. Anotem aí. Anota aí. Nessa run a gente vai zerar. Tô estralando meu dedo. Agora a parada ficou séria. Eu li que o assassino vem do elevador e ele vem das escadas. Ele vem dos dois lados. É correio 60. Muito obrigado pelo sub, velho. Graças a Deus você deu um momento relaxante aqui. Não sei se foi sua intenção, mas se foi, você já mora no meu coração, velho. Obrigado pelo sub. E aí Eu vejo se dá pra usar o elevador, eu suponho que não. A 1h10 do chat já teria me avisado se desse pra usar o elevador Tem muito lugar safado em que esse assassino pode ficar Será que a polícia veio porque a gente botou o sensor no nosso próprio andar? Ou será que foi porque eu vacilei na internet mesmo? Lembra? Essa run fazia muito tempo que a gente não era pego pela polícia Curiosamente na run que a gente colocou o sensor no andar a polícia apareceu Mais rápido Mas eu tava meio que abusando da internet também Alguém confirma se esse negócio de ir de costas é melhor? Verdinho, 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 verdinho Verdinho, verdinho Verdinho, verdinho Nós não vamos correr o risco dessa vez Opa, amarelinho Amarelinho, amarelinho Verdinho, verdinho 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 Opa Não, é só uma ilusão de ótica que as vezes fica verde Opa, verdinho Vai, 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 vamos Vamos que vamos Boa, Charlinho Nossa, que horrível, velho Que horrível Isso aqui simplesmente dá quatro vezes menos do que o outro tava dando Verdinho 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 era G-Bated Tipo, pelo que eu entendi O verdinho muda o tempo Mas ele não muda a quantidade, saca Tipo, então às vezes o verdinho pode ser bom Mas às vezes o verdinho pode ser ruim Tipo, pode ser pouca coisa Pouco tempo, saca Aqui vai dar verdinho Mas é a mesma seção da outra Então significa que esse andar já tá maculado ver Verde Verdinho Verde Verde Verdinho Vamos lá, claro, dessa vez vai, estão sentindo, estão sentindo, é esse verde é melhor, é ok, é decente. 15 minutos, 12h26 a gente já troca, ln, zk, yr, rs, zr, 1.000, page, hã? Eita, comprou aqui o backdoor para relaxar. Ave satã, ave seita. Isso aqui não abre né gente, não conseguiu abrir. Borrow my daughter, borrow my daughter sempre abre. Hash, link, quais são as chances do primeiro site que a gente entra em hash? Tem hash e link. E aí E aí Eu falei um ali, mas acho que nenhum desses abre. Pô, esse aqui abriu, esqueci que sempre há. O hash, link, hash, link, hash, link. o o hash link o hash link hash link hash link Easy Voei agora, chat O que eu falei pra vocês anotarem? O que eu falei pra vocês anotarem? Não, a gente vai trocar a internet depois Porque a gente pode afilar e não tem pau O que eu falei pra vocês anotarem? Comprar o negócio da polícia Nossa, nós temos que comprar muita coisa Talvez a gente pode não comprar o negócio da polícia e trocar pra caralho A internet O negócio da polícia é bem caro, né? O que vocês acham? Não sei também O negócio da polícia é mal útil Tá aqui Porta 8, channel 8, porta 265 HASH LINK HASH É um site que é muito difícil de ver se tem hashelzinho F**k me Eu ouvi um tiro, mas acho que foi lá fora Cês ouviram um tiro? Eu acho que o Hitman foi morto Eu acho que o Briefer foi morto pela polícia Eu ouvi um tiro De verdade que eu ouvi um tiro Cês não ouviram esse tiro? Só eu ouvi esse tiro? Não tem hash E-link Não tem hash F**k me F**k me 35 a gente troca? 33, 32, por aí A gente pode começar a jogar um pouco safe Já que a gente achou uma hash bem cedo Bem early HASH LINK HASH LINK HASH E-link E-link Velho, esse DZ melancia Cê ouve Cê tá ouvindo barulho Tipo Toda hora, né? Eu acho que você Tô fazendo Eu acho que tem alguém tentando invadir o seu quarto Já já você vai ser pego, velho Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso Deu? Deu? É, 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 é É, é, é Uh, uh, uh Troca daqui a pouco 30 a gente troca Ah, tá, tá Eu vou trocar agora No balls F**k me Com sorte A gente vai ser hackeado E a gente vai comprar os dois Aí ia ser bom, hein Aí ia ser bom Aí ia ser bom HASH 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 E-link E aí E aí E aí Que horas a gente mudou de internet, alguém lembra? Os minutos precisos, hash elink, esse site não tem de novo, 29, não sei, quero ser hackeado logo, porque se a gente consegue comprar duas coisas ao mesmo tempo e não ter que descer duas vezes, ó. Não sei, hash tem link. Nunca tem necessidade. Não lembro de tomar chá. Ouvi barulho, ouvi barulho tipo aqui dentro do AP. A gente já tá fodido mesmo. Primeiro hack, eu não tomo susto. Meio tenso. Só 9, velho. Porra. Precisa de mais, precisa de mais 10. Algumas coisas ali no fundo. Link, hash. Trocar net já? Trocar net já? Trocar. Fica safe. É ok trocar net agora. Porque eu tenho uma tese de que quando você usa as wi-fi abertas você tem mais chance de ser hackeado. trocar net. Pwf. Probe. Wz. 8b. 3u. Ct. J.e., 1. Mil. Hash. Link. a gente link a gente link a nossa cidade é tensa oi claro tem que voar nesses sites que são difíceis de ver e eu não voei eu não voei nesse eu pedi um pacote mas eu to esperando eu ter o sensor aqui pra ir lá também ai caralho será que vai acontecer a mesma coisa da passada ta safe ta safe e aí aqui channel 12 porta aqui em 70 eu acho que é forte é verdade puta merda boa 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 voar vamo voar pô isso aqui fica da pra ver o source sai a luz e assim janela tem ninguém ver Não tem como eu mexer na janela Pwf Qe Qe ASD Scan Já está na hora de trocar de net Acho que já está na hora de trocar de net Vamos esperar mais uns minutinhos Que horas a gente trocou da última vez? 42? 40? Não sei acho que a gente está pensando Fico 40? Está trocado muito rápido 44 está trocado muito rápido 45 66 48 35 80 40 60 60 80 100 61 66 60 50 IJ Game, IJ Live Ufa, a Dardonald era um negócio que ia aparecer no outro também O site do outro Talvez já shipou, já shipou É a hora, clã É a hora Eu já comprei backdoor, nós temos um ali Pra outro, pra ficar safe Mas agora é a hora Quem beriva Quem beriva Quem beriva A gente vai andando ou a gente vai correndo? Andando ou correndo, clã? Bastante gente falou andando Eu tenho a impressão de que andando talvez é melhor Olhar pra trás eu acho que não tem nada a ver Parem, parem de sofrer e me fazer sofrer por antecipação Vai caralho Tipos 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 Caralho Eu acho que ele não tá aqui Eu tô sentindo que ele não tá Tá safe, tá safe Pode dar gol? Pode dar gol? Ele não tá, ele não tá Pode dar gol? Vai, tem que berivar Tem que berivar Tem que berivar Três Dois Um Eu ouvi um barulho Isso foi tipo um tique só Muito baixinho Vai, tem que berivar Eu ouvi um re-re-re Eu ouvi alguma coisa Vocês ouviram? Vocês ouviram? Eu tô Eu tô paranoico Eu ouvi alguma coisa Quando eu abri Eu ouvi tipo um re-re-re Vocês não ouviram? Vocês ouviram, né? Teve re-re-re, né? Puta que pariu Quando ele tá ali Ai, caralho Ai, caralho Vocês ouviram também? Eu tô meio re-re-re Eu tô tensa Eu não vou aguentar segurar Eu não tenho forças Pra apertar o mouse Ele tá ali Ele tá ali Isso aí é morte Isso aí é morte Tipos Então, falam que ele tenta abrir a porta Mas E agora? Será que ele já saiu? Eu não sei de onde ele vem Várias teorias Tem uma confirmada Vamos olhar E agora? Eu não ouvi mais nada Agora E agora a gente sai? Ou não? Ai, caralho Eu não quero morrer A gente já achou uma hash Porém a gente tá perdendo tempo Espera a polícia chegar Mas vamos tentar de novo Corre Forrest, corre Run Forrest Run Vocês ouviram rê-rê-rê Quando eu abri a porta? Eu juro que eu ouvi Mas também foi, tipo, bem baixinho Eu juro que eu ouvi esse rê-rê-rá Quando eu abri a porta Tipo um rê-rê Nossa, eu tenho quase certeza que eu ouvi, velho E mais gente ouviu também Então não pode ter sido só coisa da minha cabeça Nossa, agora nós estamos relaxando Ah, eu não peguei o outro Puta que pariu, eu não peguei o outro Ah, agora foda-se Eu não peguei o outro pacote Vocês nem me lembraram de pegar o outro pacote também, né? Agora foda-se, agora eu vou rushar Vocês não me lembraram, né? Nossa, eu estou passando mal agora, eu não acredito nisso, velho Ninguém lembrou, velho Nem uma pessoa lembrou A gente estava tão tenso com o assassino Agora eu vou rushar Agora eu vou rushar Então rusha tenta entender o assassino Relaxa, calma Eu não acho que conversar com ele Perguntar o porquê ele é o assassino Vai ajudar Agora eu vou rushar Tá safe, tá safe. Obrigado pela donation, mas essa foi safada, essa foi sujeira, essa foi sujeira, sério mesmo, podia ter causado a nossa run aqui, mas valeu pela donation, não. Não quer pegar, não quer pegar, juro por Deus. Não quer pegar o pacote, bugou. Eu não acredito, velho. Eu nunca tive que me abaixar pra pegar. Estamos relaxando, estamos relaxando. Nós perdemos um tempo, mas nós vamos recuperar. Eu nem tava com medo ali, nem tava tensa, sério mesmo. Confio na palavra do Senhor. Ah não, velho. Bom, a gente tá aqui do lado, né? Melhor agora do que depois. Dentro da casa não morre. Não, nunca morre. Dentro da casa é safe. A gente já viu os andares superiores, né? Agora são os andares inferiores, eu acho. Caramba, que lag. Lag e polícia. Verdinho. Verdinho. Nossa, parece que eles estão entrando aqui dentro do prédio, com calma, né? Que lag, velho. Eu não esqueci o wi-fi ligado, né? Não. Uuuuh. O pi é o pi. Será que a gente pode fazer? Comprar outro já. Qual que é o wi-fi que a gente vai usar agora? Esse daqui, né? Que caralho, velho. Porra. Ah não. Isso é impossível. Eu errei? Eu sinto que eu errei Ah, mas olha esse Olha como foi esse Esse foi ridículo Foi ridículo, o caminho era muito escroto O problema é que quando a gente é hackeado Talvez a gente fica mais vulnerável a outras coisas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis Dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta A gente vira agora? Tem que virar eventualmente Vai, três, dois, um Funciona mesmo Olhar pra outro lado Quem diria Vocês não viram, clã? Nossa, foi muito tenso É sempre muito desagradável Se for kill, nunca abre Vamos procurar pro game Vamos pular pro game cat Que horas a gente mudou de Mudou de 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 conexão Já tá na hora de mudar, né? Acho que já tá na hora de mudar Ah, presta atenção no sensor agora também Caralho, esqueci desse Pequeno, gigante detalhe Ai, caralho, velho Nossa Muito obrigado, velho Muito obrigado, Dante Valeu pelo sub Espero que você não tenha feito isso De má fé Eu confio em você Você tem coração puro, né? Você não fez isso de má fé Tem gente boa, né? Né, Dante? Valeu pelo sub Muito obrigado De coração Probe 5Z Olha essa internet Bem melhor que a outra RX F9 EB 1000 Não, para, Snoop Por favor Pode mandar no Quando eu vou jogar no HS Quantos você quiser Bastante De preferência Agora não What the fuck, velho Nossa Que pariu Que horário horrível Pra Pra ser hackeado Nós vamos ganhar essa Precisamos ganhar essa Nossa Senhora Oi 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 Entrada Mano, esse site causa um desconforto imenso Esse site causa um puta desconforto, mano Barulho, vocês ouviram barulho? Não é barulho, né? Barulho do site, vocês estão ouvindo E agora? Que horas a gente mudou o Wi-Fi? Já tá na hora de mudar de novo, né? Não é uma hash? Já tá na hora de mudar o Wi-Fi Bom que a gente vai lá buscar os pacotes É, clan, mais uma vez Vamos lá Seja o que Deus quiser Dois pacotes E andando Dois pacotes e andando Não fala isso que ele vai estar com certeza Não tem ninguém aqui Tá todo mundo relaxando Todo mundo relaxando aqui Eu tô relaxando Eu tô relaxando Vocês não estão relaxados também? Bora Vou dar gol CP dance Eu vou tentar dar um G-Bated Igual da última vez Eu acho que a gente tá safe Vou esperar aqui mais um segundo Talvez alguns segundos Eu tô relaxando Tá safe, né? Tá safe, né? Tá safe, não tá? Run, Forrest Run Ai, caralho Nem fiquei tenso Nem fiquei tenso Minha mão nem tá soando frio pra caralho agora Agora eu tenho hitman Mas calma A gente tem sensor também Eu vi um passo extra aqui Na escada Eu já fui enfiando a minha cara aqui Quando eu não devia estar fazendo essas coisas Verdim, Verdim, Verdim Ai, caralho Aqui não Qual foi o último andar que a gente colocou? Foi no terceiro? Ou não foi no segundo? Não lembro qual foi o último andar que a gente pôs Foi no terceiro, né? Que a gente achou um Verdim, eu acho Será que a gente aceita o amarelinho? Tô querendo até comprar mais um desses Eu acho que não tem problema O sensor fica vermelho Não lembra em que andar que a gente colocou o último sensor Verdim, Verdim 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 Verdim, Verdim Droga, não tem mais Verdim E agora? O lobby não dá pra pôr Vai ter que ser amarelinho mesmo, eu acho Mas o amarelinho é tão ruim A gente acabou de vir nesse Acho que a gente pôs no quarto o último Será que vai ter que ser amarelinho mesmo? Vamos ver se não dá Vai ter que ser amarelinho mesmo, eu não sei se tem diferença usar o PC do hall de entrada Tomara que seja bom Lembra que foi no quinto andar, né? Que a gente colocou esse amarelinho Ai caralho Deixa eu ver se é amarelinho Tomara que seja bom Tem que ser bom É bom É razoável Vai vir aqui Vou comprar o motion sensor agora Preste atenção aqui nessa parada, hein Por favor Crack Channel 3 Crack Aqui é crack Channel 3 Acho que a gente ainda não pode mais conectar nessa internet A gente tem que esperar aqui A gente tem que comprar o negocinho de avisar Eu quero comprar outro desse negocinho pra botar na porta Mas eu não sei Não sei se é worth Vocês acham que é worth? Comprar outro desse farm de bitcoins Pior que eu acho que é worth É muito caro o negócio de key 1981 1981 Ainda dá um puto, velho cy 19 20 20 21 20 21 20 21 Como que ele só me deu 27, velho? Olha isso! Que isso? Como que só me deu 27? Acho que a gente tem que comprar outra paradinha de farmar. Esse foi um dos mais difíceis que eu já fiz. Mentira, velho. Acho que a gente tem que comprar outra paradinha e ir no beco e rezar mesmo. É a vida. Nós estamos relaxando quanto ao... Agora nós temos sensor. Me avisem sobre o sensor se eu não ver. Mas eu com certeza vou ver, eu acho. Agora tem barulho. Eu nunca vi esse sensor procado, na verdade. Uh! Uh! Progresso, clã. Progresso. O que eu falei para vocês anotarem? O que eu falei para vocês anotarem antes de começar isso daqui? Share your genitals. É, em que minuto que a gente trocou a conexão mesmo? Não lembro. 11 e 56. Que 11 e 56? 11 e 41 que a gente trocou. A gente já vai ter que trocar. What the fuck, velho. B8 é B9. Share your genitals. Não entendi essa foto. Ah, é uma foto de uma faca. Alguma coisa do tipo. Não tem nada aqui, né? Nada visível, ao menos. Ok, eu acho que a gente tem que ir no Beco lá buscar a última paradinha. A gente, quando já ficar meio perigoso. É uma boa a gente ir agora, eu acho. A gente vai ter que ir agora, eu acho. A gente vai ter que ir agora. A gente vai ter que ir agora. A gente vai ter que ir agora. A gente vai ter que ir agora, eu acho que a gente vai ter que ir agora. A, W, H, N, Q. Ok, clã. Eles estão insano. We are in chain. Estamos voando. Estamos voando. Ah, comprar backdoor. Putz, me lembra a gente comprar backdoor. Ai, filha da puta, velho. Não vou deixar. Não, né? Não, não. Não, não. Não vai procar assim tão rápido, né? A gente acabou de procar o evento do cara da máscara. O cara do beco não vai estar lá, né? Né? Preste atenção no Ré, Ré, Ré. Eu não ouvi nada. Vocês ouviram Ré, Ré, Ré? Tem um monte de gente ouvindo Ré, 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 aparentemente. Esse é Ré, Ré? Puta que pariu, velho. Fez ou não fez? Eu não ouvi nada dessa vez. Esse é do Rol não dá pra mexer, a não ser que você compre um negócio que custa bem caro. Algumas pessoas ouviram eu preciso ir no banheiro antes que eu faça nas calças que eu tomar um susto. Tá bom. vai embora, vocês estão prontos? Querem que eu dou um G-Bated? Repedência ou moncat? Repedência pra sair e moncat pra esconder mais um pouco. Não. Vamos tentar dar GB, entendi. Será que o Ré-Ré-Ré realmente aconteceu naquela vez que a gente abriu a porta? Será que foi tudo da nossa imaginação? Esse é um dos últimos pacotes que a gente vai ter que buscar, possivelmente o último. Espera mais um pouco? Vai. Vou abrir uma nova votação. Pepe Dense para sair e Moncati para ficar. Bastante Pepe Denses. Run Forest, Run. Nossa, nem estava com medo. Essa nem deu medo, nem deu medo. É só um dessa vez. O sensor é de instalar, é um upgrade. Enquanto o outro é outro. Espero que não tenha ninguém no meu AP. Tipo Hitman. Isso não acontece. Tem que comprar o Back Door. Me lembrem. Calma, 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 calma. Vocês estão meio oriçadão. Vamos aceitar o amarelinho mesmo. Até porque está perto. Se estiver ruim a gente pode... Podem analisar. Nossa senhora, essa é a pior coisa que eu já vi na minha vida. Não vai ter como. Era a minha porta que estava fechando. Aqui em cima tem um verdinho, mas é um verdinho ruim. Se a gente for lá no final do corredor, às vezes tem outro verdinho. Vamos botar aqui no amarelinho mesmo. Vamos ver quanto esse amarelinho dá. Onde o Hitman pode aparecer. Ele só vem pelo corredor, não é? Enquanto a Noir vem lá pela janela. É o que tem para hoje, eu acho. Está ruim, né? Mas eu acho que é muito arriscado a gente ficar tentando pegar melhor. Nós já estamos com 94. 94. Tá. Já está cracado o password. Presta atenção no sensor, hein? Ah, tá. Eu só vou anotar o password aqui. Suddenlink. Agora. Ok. O que a gente faz agora? A gente rusha o negócio daqui. Pra poder ver aqui. Não tem nada. Vocês acham que a gente deve comprar o PP Police? Cíveltor? Cíveltor. Não tem nada. Onde que tem um mês de kal��ia, isso que vai passar pra Whooaa signs Amém. 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 Puta que pariu Eu acho que esse daqui não foi uma coincidência Eu acho que foi ele que desligou Eu acho que foi ele que desligou Eu acho fortemente que foi ele que desligou Eu não tenho essa convicção Não é, ele não tá no quarto Vocês ouviram esse bi? Mano, se ele estiver aqui na porta Eu juro por Deus Eu não vou mais jogar esse jogo Como que ligo? Tá, nós estamos relaxando Estamos relaxando A porta está trancada Conectado ao Wi-Fi Rock Estamos armando grana Nossa, eu nem acredito que a gente saiu dessa vivo De verdade Estou passando mal até Na verdade eu estou relaxando aqui Nem fiquei com medo O sensor já está ativado Já tenho dois backdoors Calma, cland Agora em diante é só o cowboy A gente não pode mais arriscar Já está acabando a week 1 Tem duas weeks ou são três ou quatro? Alguém sabe o número de weeks? Agora é a hora para concluir isso? Nossa senhora É impossível Não dá para fazer isso Não dá para fazer isso Não dá para fazer isso Quanto que a gente perdeu? Foi muito? Guys, o hacker não dá susto em vocês Mas dá um puta susto em quem está jogando Nossa, mas aquele lá foi impossível De verdade Nós vamos ter que sair ali na sacadinha O que é de boa sair na sacadinha? Foi 22 Mas olha como foi difícil aquilo ali Eu nem estava esperando Ah, nós temos que comprar um negócio também Puta merda Acabei de lembrar de uma coisa que a gente tem que comprar A parada da internet boa 1.000 Entra aqui Aqui que a gente tem que comprar a parada Deixar aqui a internet boa Homepage WPA2 Mais um backdoor para ficar safe Thanks for visiting Calma, clã Nós estamos todo mundo junto aqui Todo mundo relaxando Todo mundo seguindo a Jesus Cristo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Alguém? Eu devia ter clicado no source, ah não velho, eu odeio esse site Use your shrimp Alguém lembra em que momento que a gente entrou nesse site? Que a gente entrou nessa conexão Pertenço Fiquei nesse né, a gente tem que ficar nesse e naquele Ok Opa Mystery of the evil monster Alguma coisa de clicar ali embaixo Tem hash aqui? Tem hash aqui? Acho que não Alguma coisa de clicar aqui Ok Not click here Não teve barulho, clã Sensor ia procar Sensor ia procar se tivesse barulho Tem que trocar de wi-fi agora Draw, sap, connect, atualizar, help, inject, vou ter esse negócio de inject, 34, 8g, 1t, b0, Novo, qj, canal 6, vamos tentar 50 Já tentou vários Puta, a gente quebrou 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 o inject Puta merda, 50 foi muito Inject Não consigo ver o que eu tô fazendo Inject Nossa, 50 foi muito Não acredito que 50 foi muito Qual que a gente fez, o primeiro ou o último? 9c 0c Que negócio é tão velho Resolveram a porta? Resolveram a porta? Bom, se for porta já era J G I A E R R R R R R R Q R R Q super bem, falta injetar essa parada, 0c94xcx5, inject e não sei se ouviram alguma coisa mesmo para que eu saia aqui E agora? Safe, boncat, ppdense E agora? 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 Não é channel 6? Ah não, é o de baixo, é channel 10. Não, não tem nada na janela. Não tem nada na varanda também. Que janela, cara? Como assim, janela? Ele saiu? Saiu, né? Ele tava na janela? Caralho, que intenso, velho. Ah não. Puta que pariu. Tudo bem, tá tudo bem. Dez, vinte e cinco. Ai, mano. Do many injections? A gente injetou vinte e cinco, velho. Porta, porta. Como assim, mano? A gente injetou vinte e cinco. Vai tomar no cu. Whatever. E esse PP Police aqui? Espero que não seja com a gente. Ai, ai. Acho que a gente já pode... Acho que a gente já pode voltar no primeiro live também. Vou tentar acertar um ou dois pra ver se fica mais fácil. Passou? Safe? 3.5 é foda, né? É a vida. Tem pra hoje. É, nós vamos ter que trocar de Wi-Fi tipo em cinco em cinco minutos. E esse site aqui? Esse site é GBated? Não sei se esse site é GBated. Parece GBated. Já troquei de Wi-Fi. Tem que ir nesse site ou ele é puro GBated? Porque ele tem um monte de coisa. Já comprei em backdoor, clã. Calma. Pra outro, pra relaxar aqui. Pra vocês ficarem calmos. What the fuck, velho? Esse site é GBated, mano. Tem nada aqui. Tem nada aqui. Tem nada aqui. 02.2 um funcionário. ... Alan Cripe e divertido. 、 Amém. 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 Acho que agora está cedo. Eu desconectei da internet. Eu desliguei o PC. E a gente tem que mudar de net mesmo. Vocês tem razão. Amém. Mas já já a gente farma aqui. Não sei se a gente devia ir para o armário. Para mim está bem ok ficar lá na banheira. Vou tentar tomar um banhinho, relaxar. Falta 3 horas para a morte só. A gente não vai conseguir fazer nessa run. Que horas a gente mudou de conexão? Acho que a gente já tem que mudar. Tipo em breve. Esse site eu estou achando que é gbated. Pode sair dele e tiver alguma coisa. Aqui tinha um negócio de clicar. Aqui. O jogo tem save. Esse é um dos jogos mais difíceis que eu já joguei velho. Tem save não mano. Sendo que é o que. Coisa da mãe joana. Eu vou jogar save aqui. Fuck me. Não achei hash nesse site nem fudendo. Faz tempo que eu não acho hash. Tchau. 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 Mano, mano, o que foi isso, velho? O que foi isso? Porra, velho, porra, mano, nossa, 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 que coisa de mau gosto, nossa, velho, nossa, que parada de mau gosto, nossa, passei, nossa, passei mal agora, velho. E esse emote do zap zap, só que totalmente assustador. Nossa, velho, olha o volume disso também, puta que pariu, velho. Ah, esse site é G-Bated, esse site é G-Bated, vamos sair dessa merda. Eu vou clicar no shrimp, shrimp aleatório aqui. É, eu tenho que ligar o som, então o sensor não pega. Que jogo desgraçado, mano. É, vai, Fod, esse site é G-Bated. Cuidado de Wi-Fi. Agora já vamos desconectar aqui. Quero craquear isso daqui, a gente já tá muito tempo nessa Wi-Fi. Eu não vou voltar pra primeira. Voltar pra primeira me parece ser uma péssima ideia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nossa, acho que a gente nunca ficou com tanto Bitcoin assim. Nós estamos ultra ricos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, oito, dez. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. Não! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. Guys, a gente tem muito pouco tempo pra achar. Tem pouquíssimo tempo pra achar. Testes finais. Acho que a gente tá fudido já. Não tamo tão perto assim, a gente meio que tem que ser hackeado. Nós tamo dando um luck aqui. Nós tamo dando um luck. Já tá no quase 600 já e a gente não craqueou a parada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pera, vocês ouviram passos mesmo? Bom, a gente tem um sensor. Um, dois, três, seis, oito, dez. Help. Crack. Crack channel 2. Easy. Easy, easy. Internet deve ser boa. Por favor, seja boa. Pelo amor de Deus, seja boa internet. Não precisa muito que essa internet seja boa. Crack channel 2. Olha essa internet Link, link, easy link Easy link, easy life Pesce, pesce 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 Puta que pariu velho Puta que pariu Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatro Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte De um Dois Três Vinte e quatro Vinte e cinco Seis Sete Dezoito 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 Trinta A gente vira? Dois Três Quatro Cinco Três Dois 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 Três Dois 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 Tô passando mal E agora? A gente conecta nessa internet? Melhor não, né? Melhor a gente procurar outra A gente já vai injetando outras Tá, calma WPA2, scan A gente continua procurando Porque nós temos uma outra wiki ainda pra procurar Nossa senhora, velho Não vai dar tempo, né? Acho que a gente perdeu muito tempo lá embaixo Inject Gn G Gn D3 D6 Gn7 Vamos tentar 50 Puta, too many requests Aí eu caguei 50 é riscado demais Ou eu sou muito Neverluck Eu sou muito Neverluck, né? Porque o outro foi tipo 500 De não ter nada mais o erro que eu sou muito th muita torta aí Não vai dar tempo e não tem nada por causa da tal coisa que eu tô desigualdade Tô com o outro Vo de Mãe Vo de Mãe Ou de Mãe Vo de Mãe Tá certo? Nice Hash, hash, hash Não, hash Não, não Agora é só o negócio de achar aqui Que a gente vai guardar o dinheiro A única coisa que a gente vai procurar Hash Ops Não sei se eu fodi de novo essa conexão Ou sei lá Backdoor, puta merda Backdoor Não sei, não sei Não sei de mais nada Calma, calma, calma Já vou entrar no link Double backdoor pra ficar safe A gente já tem que mudar de internet De novo Acho que eu tô arriscando já É assim que a gente entrar nesse site Eu vou mudar Easy Easy Caralho, nós estamos... O que que eu falei pra vocês anotarem mesmo? Nessa run? O que que eu falei pra vocês anotarem nessa run? Puta merda, clã Nós vamos conseguir Não confia Acho que esse aqui já tá zoado Lembra de mudar a internet Tipo, rapidão já Não rola Não rola tipo Bobear nessas net aqui Que isso Link Hash Link e hash Tô ouvindo barulho Tô ouvindo barulho Mas nós não temos tempo O sensor vai piscar se for o cara Link e hash Não tem nada aqui, né? Não tem nada aqui Tinha ouvir também, clã Mas nós temos sensor pra isso What the fuck Não tem nada aqui A gente tem que mudar de Wi-Fi também Eu concordo com Ai, caralho, velho Nós estamos tão close Nossa Esse tipo de progresso Eu nunca tinha feito antes O tipo de progresso é insano What the fuck Fuck, velho Eu nunca vi esse site antes Link, hash Link, hash Link, hash Não tem link nem hash Lembra, 375 a gente compra a parada Ah, sim, botando favoritos Wiki 2 Wiki 2, é A gente já tem que mudar de internet A gente já tem que mudar de internet Tudo Tudo Feche Eject 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 UH 1B o o 3 o o o dois três quatro cinco seis sete oito dois três quatro cinco seis sete oito dois três quatro cinco seis sete oito o 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 pessoal amanhã tem mais espero que vocês tenham gostado da stream beijo a todos amo vocês coração obrigado até amanhã